Olá, Fuxa X e Fuxa X, eu sou o Takashi e vem comigo aí pra saber quais são as produções que eu assisti e que não foram muito legais aqui, né, nesse primeiro semestre de 2024. Olha, foi um sofrimento, eu sofri bastante, não vou negar, cada uma dessas produções foram bem complicadas de se assistir. Então, pra dar aquela força nesse vídeo, nada mais do que justo de você deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com seus amigos e se você é novo por aqui, inscreva-se e ativa o sininho pra não perder nenhum dos nossos vídeos. Então, vamos lá, sem enrolação, vem aqui comigo pra saber quais são essas produções. Essa produção, ela conta mais ou menos a história de um grupo de caras que, de primeiro, eles não são muito amigos, mas depois eles acabam se tornando grandes amigos e depois tendo algo mais, né, mas que eles acabam aí se encontrando e morando juntos, todos em Tóquio, no Japão. Entre os pontos negativos, que eu acabei percebendo muito ali, em especial, a gente pode ver a questão das cenas. Muitas cenas de Kiseki, elas demoram muito, elas demoram muito pra acontecer. Então, logo no primeiro episódio, a gente praticamente vai passar quase o episódio inteiro em um parque no Japão, né, aqueles parques onde tem as árvores, mas não é parque de diversões, é aqueles parques tipo praças, né. Então, nesse primeiro episódio, a gente vai ver muito diálogo, mas muito diálogo e muito diálogo. E eles só vão ficar naquele cenário, não vai ter mudança de cenário e isso acaba ficando bastante cansativo. Depois disso, eles vão ficar quase que 24 horas em todo momento ali, só focado dentro da casa. Então, vai ficar muito diálogo dentro da casa, muito diálogo dentro da casa. Teve outra questão também que é até interessante eu destacar aqui também, que foi a questão do relacionamento deles. Teve algumas cenas que foram ousadas, então essa ousadia também foi bem legalzinho, que poderia ser incluído num ponto positivo, né, que eu acabei lembrando agora. Mas essa questão dos cenas muito paradas acabaram também atrapalhando a produção. A história também era muito fraca, ela não tinha um bom desenvolvimento, ela não tinha uma boa dinâmica. Os personagens, eles eram até legais, eles até eram bem trozados, Mas a história, ela não levava muito adiante, então ficava aquela coisa muito parada, não tinha muita reviravolta, era tudo muito... Você ficava um pouco cansado assistindo a essa produção. Então, eu não recomendo o que isso aqui. Devido a isso, uma história muito lenta, uma história muito parada, cenas muito paradas também em um lugar só, então eles não tinham uma dinâmica de mudança de cenários. Muita coisa desnecessária, muita coisa, assim, que precisa realmente ter sido melhorada nessa produção, e eu não recomendo que você assista a Kiseki. A outra produção que entra aqui pra nossa listinha é a série BL ita-landesa Time, que conta aí com 10 episódios. Se a gente fosse contar aí um resumo do resumo sobre a história dessa produção, é nada mais nada menos o seguinte. Essa produção, ela conta a história de um cara que é ator, que ele tem aí um relacionamento com outro cara. Porém, em um dia, esse carinha que era namorado dele, ele acaba sendo perseguido pela polícia, e a polícia, ela acaba matando esse namorado dele, né? Esse carinha que ele tava ficando. Ele fica muito triste, ele fica muito desolado com toda essa situação, e do nada, ele acaba aí descobrindo que ele pode voltar no tempo, e mudar alguns acontecimentos, e quem sabe fazer com que o seu grande amado esteja vivo, né? Acabe ele mudando ali o seu final trágico, que a gente viu logo no começo da série. Então é basicamente a questão de viagem no tempo, em relação à morte do seu grande amado. Então a gente vai ver aí o protagonista tentando sempre voltar no tempo, pra mudar os acontecimentos. Nos pontos negativos, como eu também já havia falado, uma história que parece ser uma coxa de retalhos, nada com nada, cenas que estão de um jeito, depois ficam de outras, uma coisa extremamente complicada, né? Diálogos desnecessários, cenas desnecessárias, condução da série muito ruim, então você vai encontrar aí grandes defeitos na condução da história. Essa questão de viagem no tempo acabou também atrapalhando mais ainda, porque você também fica perdido no tempo como personagem, basicamente, porque você muitas vezes acha que tá no passado, depois tá no presente, e fica nessa loucura. Então, essa produção, ela tem muitos problemas na sua história, porque é uma coxa de retalhos, é cada pedacinho, é uma coisa diferente, e você vai ficar bastante irritado em relação a isso. Outros dois pontos negativos também, que eu fiquei extremamente irritado, foi essa questão de trazer alguns clichês lá das antigas, tipo 2014 até 2016 e por aí vai, que é essa questão de trazer mulheres como vilãs, né? E outro ponto também, que é um clichê chato pra caramba, que é a questão de trazer um problema que é extremamente simples, problema básico, simples de casal, que poderia ter sido resolvido com um simples diálogo de menos de cinco minutos, mas eles acabam tornando esse pequeno problema um problema imenso, que vai aí atrapalhar toda a série. Então, você vai conferir aí que é um probleminha básico, um probleminha assim tão banal, que poderia ter sido resolvido tão rapidamente, mas eles optaram em aumentar demais isso, e acabou aí se tornando um grande problema. E a outra questão foi esse do clichê de botar mulheres como vilãs, que é uma coisa extremamente ultrapassada, que eu não concordo, eu não aceito, tem coisas nos BLs que eu acho extremamente problemáticos, que não é mais essa questão cultural, porque às vezes a gente pensa assim, não, é porque em tal país, isso aí é muito natural, é algo muito normal, mas tem coisas assim que não dá pra passar, não tem como você dizer assim, não, é algo cultural, é algo natural do povo tailandês. Essa questão de botar mulheres como vilãs, eu acho que isso não é natural da cultura tailandesa, é mais um clichê antigo, que o pessoal insiste em colocar em séries, então, são dois pontos que eu extremamente não concordo, eu acho extremamente complicado, e me irritou muito, né, assistindo a essa produção. A nossa próxima produção é a Secret Love, uma produção BL tailandesa, que contou com 10 episódios. Essa produção, ela vai contar a história do Con, que ele tem aí uma paixão secreta pelo Plu-Ain, e o Con, ele é do terceiro ano de engenharia, do curso de engenharia, e o Plu-Ain, ele é aí do quarto ano de engenharia, então ele é um ano, vamos dizer assim, a mais do que o nosso outro protagonista. O Con, ele vai ver aí por diversas vezes, o Plu-Ain entrando em relacionamentos, e vez ou outra, ele vai aí se despedir desses relacionamentos de maneira bem trágica. O último relacionamento que ele teve, acabou ali de uma maneira extremamente avassaladora, ele ficou extremamente arrasado, e agora, o Con, ele reuniu forças, e vai ter aí coragem de chegar para o Plu-Ain, e demonstrar todo o seu amor por ele. Será que ele vai conseguir? Você só vai saber assistindo a essa produção, que eu não recomendo. Nos pontos negativos dessa produção, você vai ver ali que os diálogos são totalmente desconectados, a química dos personagens não é uma química muito legal, assim, não é tão 100%. Muitas vezes eu fiquei me perguntando qual era o real motivo daqueles dois personagens estarem ali se concretizando a entrar num relacionamento, estava uma coisa um pouco confusa, né? Então, a gente vai ver ali que os diálogos e a sua história, ela acaba desandando em muitas cenas, em diversos momentos, a gente vai ver ali que vai ser o grande problema, que é a sua história e a condução. Então, o roteiro dessa produção é um roteiro extremamente pulgado. Outros dois pontos negativos desse BL é aquele clichê que eu acabei falando anteriormente, mas agora temos uns clichês mais diferentes, né? Um que é muito igual ao outro e o outro que é mais diferente. Entre eles é aquele lance do sou hétero, mas em off eu acabo ficando com caras, né? Então, eu sou hétero, eu sou homem, eu sou macho e depois ele acaba ficando com carinha. Então, isso aí é um outro clichê que a gente vê há muito tempo nos BLs e que não cabe muito, assim, né? Porque é uma coisa muito antiga, não cabe mais isso aí nas produções BLs, que são os machões que depois acabam ficando com o outro carinha da série. O outro clichê é aquele lance do pequenos problemas e grandes histórias, né? Então, a gente vê um pequeno problema e que vira uma história imensa, cheia de reviravoltas e problemas que poderiam ter sido resolvidos em coisa rápida, milésimos de segundo poderia ter sido resolvido, mas eles optaram em fazer uma tempestade em copo d'água. Então, devido a sua história confusa, diálogos mal elaborados e essa questão desses clichês, eu não recomendo que você assista essa produção, porque é um BL extremamente complicado de se assistir, porque ele não traz nenhum atrativo, não traz nada de tão interessante e inovador, e por isso, eu não recomendo que você assista essa produção. Vamos agora para os dois BLs que são o puro suco do problema e o puro suco de uma produção mal feita. Então, eles poderiam aí virar um caser de não sucesso, né? Para que as outras produtoras acabem não seguindo os problemas que eles acabaram fazendo, né? Que, em segundo lugar, ficou aí a produção sul-coreana Love Is Like A Cat. Essa produção, basicamente, conta a história aí do Piono, que é um cara que é um artista tailandês que está na Coreia do Sul e que, basicamente, ele está aí com a sua carreira em risco e ele vai acabar aí conhecendo um carinha que ele é, digamos que, dono de um local para animais, né? Basicamente, para cachorro, porque a gente vê mais cachorro, a gente não vê outros animais e é tipo uma creche para animais, certo? E ele tem, o Piono, ele tem ali um certo trauma com animais, e esse protagonista, ele vai acabar ajudando o Piono e, ao mesmo tempo, que também vai, de certa forma, ajudando na carreira desse personagem. Foi algo legal, até que parece, porque uniu ali um pouquinho da Tailândia e da Coreia do Sul, né? Mas, né? Não foi muito bem. Entre os pontos negativos, entre essa questão, que também eu fiquei pensando logo no início da série. Como é que eles irão colocar um cara que fala tailandês com caras que falam coreano? Eu pensei que eles iriam resolver de uma maneira mais, né, legal essa situação. Porém, eles não fizeram muito bem isso e o Milso Pacite, ele é um ator que a gente sabe que ele é um bom ator. Ele fez boas interpretações em outras produções e a gente já conhece bem a interpretação dele. Mas, nessa produção, ele ficou muito apagado, ele ficou muito restrito. Não sei se foi por conta do ator em si ou se foi por conta da direção e do roteiro que acabou não ajudando muito bem a ele desenvolver um personagem mais elaborado nessa série. Então, essa questão do idioma entre o tailandês e o coreano, eu creio que foi um dos grandes limitadores dessa série porque a gente via o nosso personagem que é o Piono, ele falando tailandês, mas ele conseguia entender o coreano. Certo? Que é uma coisa assim um pouco estranha você não souber falar, você não sabe falar o coreano, mas você ouvindo você consegue entender. É uma coisa um pouco difícil de se encontrar, né? É uma coisa assim muito rara. Uma pessoa que entende ouvindo o idioma, mas não consegue falar o idioma. É algo bastante raro, né? E também teve uma relação com os atores coreanos que entendiam mais ou menos ele, mas também não conseguiam falar tailandês. Eles até inventaram aquele lance de um ponto eletrônico, um tradutor eletrônico que botaram no ouvido, mas assim, não ficou muito legal, a gente percebia que a interpretação não tava legal, o Mil Supaciti, ele falava as suas falas, mas era como se ele não conseguisse compreender o que o outro tava falando. Era como se ele não conectasse muito bem com o personagem. Então, ficava como se fossem dois diálogos distantes, dois diálogos separados. não era uma coisa assim, que era uma conversa. Ah, eu tô conversando com você e aquela conversa tá fluindo naturalmente. Era como se eu tivesse falando de um jeito e aquela outra pessoa tivesse falando outra, você tivesse falando outra e a gente não conseguisse se entender muito bem. Sabe aquela coisa que não conecta, não encaixa? Foi isso que eu vi no decorrer dessa trama. Então, essa questão do idioma foi um dos grandes limitadores da interpretação do Mil Supaciti em Love Is Like A Cat. Outro ponto negativo foi a questão da sua história. Não foi uma história bem trabalhada, não foi uma história bem elaborada. O relacionamento entre os personagens principais não decolou. Basicamente, se eu não me engano, ele só foi decolar de fato no episódio 6, uma coisa mais ou menos assim. Mas assim, você não vê um desenvolvimento do relacionamento do casal. É uma coisa muito distante, eles não tiveram química nenhuma, né? Os cenários também eram cenários legais, bonitos de se ver, mas a gente via que era uma coisa muito vazia, você não via vida naquele cenário, não tinha figurantes, até no local onde era para ter animais, não tinha muitos animais, então era um local extremamente vazio, era como se os coadjuvantes ali estivessem vivendo e se relacionando em lugares fantasmas, sabe? aquele lugar de uma cafeteria que não tem ninguém tomando café, um local de animais onde não tem animais suficientes, então ficou aquela coisa um pouco estranha, os cenários muito estranhos, e também a sua história que não teve um bom desenvolvimento. Outro quesito também foram as suas mudanças de episódios, então no episódio 1 era de um jeito, quando chegava no episódio 2, eles já traziam uma dinâmica totalmente diferente, então não havia uma conexão entre os episódios, uma coisa que ia fazer uma evolução, então além do relacionamento que não evoluía, tinha essa questão da conexão dos episódios, um episódio não casava com o outro, a interpretação também de alguns personagens coadjuvantes foi algo extremamente sofrido, em um ponto em destaque foi aquele o pai do Piono, que é o personagem do Miss Pacite, o pai dele tinha uma interpretação de um nível muito raso, um nível muito ruim, eu achei uma interpretação muito fraca, acabou atrapalhando, acho que nem precisava ter colocado ele, incluído ele nessa produção, porque, não sei, só sei que a interpretação dele foi muito ruim, e devido a todos esses problemas, essa qualidade, desenvolvimento do personagem, história fraca, falta de conexão dos episódios, eu não recomendo que você assista a Love is Like a Cat, e o nosso primeiríssimo lugar, trazendo toda aquela nata de chorume, foi a produção Lady Boyfriend, que é uma produção BL italandesa, que basicamente conta a história de um grupo de estudantes da turma 13, e tem diversas dinâmicas ali, intrigas e diversas outras confusões, comédia, e muita coisa que acabou ficando bem desconectada uma da outra, e entre todas essas produções, essa daqui foi a que me irritou a um nível que eu acho que eu nunca vi na minha vida, entre os pontos extremamente negativos dessa produção, foi trazer temas sensíveis, trabalhados de uma maneira extremamente errada, a gente vai ver ali, questão sobre colorismo, que é a questão sobre a pele, cor de pele, que é um ponto muito delicado na cultura italandesa, porque eles dão muita ênfase, muito valor a personagens que são extremamente brancos, os personagens que possuem um tom de pele mais escuro, eles não ganham muito protagonismo, e essa produção acabou caindo nessa, deu protagonismo a personagens com um tom de pele bem mais claro, enquanto os outros personagens que tinham um tom de pele mais escuro, ficaram ali como coadjuvantes, outro ponto também que eu acho extremamente irritante, foi trazer ali, mulheres e mulheres trans como as grandes vilãs da produção, é uma coisa assim, que não cabe, não cabe no... em pleno século 21 não cabe em produção, acho que não cabe mais em nada, você trazer vilãs femininas pra uma produção BL, outro ponto também que me irritou bastante, foi fazer aí, com que os personagens afeminados, os gays afeminados da série se tornassem alívio cômico, alívio cômico, né, que é aquele personagem que é engraçadão, que serve ali só pra fazer a piadinha, então eles colocaram, insistiram em colocar um clichê lá de dois mil e pouco, que não se usa mais isso, de colocar atores que fizeram personagens de personagens afeminados nessa produção como alívio cômico e mulheres e mulheres trans como vilãs, foi ali o fim, a questão também do colorismo também que me irritou bastante, dar protagonismo aos carinhas que tinham um potencial mais hétero, com pele clara, eles se tornaram mais destaque do que os outros personagens que eram ou trans ou tinham o tom de pele mais escuro ou que eram afeminados, esses ficaram mais pra escanteio na série e foi uma coisa que me irritou extremamente. E logo de cara a gente percebe que eles fizeram essa produção de uma, assim, extremamente confusa e bagunçada, eles acho que acabaram percebendo que o público não queria mais assistir essa produção, já deu, não tinha como você assistir uma produção tão problemática como essa, tanto que a produção ela tinha aí pra entregar 16 episódios, mas eles entregaram apenas 9 episódios, ou seja, eles encurtaram a série de um nível que acabou trazendo mais problema, ele trouxe um problema ainda maior que foi essa dinâmica da história, a história já era complicada, tanto por trazer temas extremamente sensíveis e clichês, ele também tinha uma história bem mal trabalhada e depois dessa redução de 16 pra 9 episódios, aí é que a série ficou uma bagunça total, então, essa produção eu não recomendo pra você, foi uma produção que eu fiquei extremamente chateado, eu acho que eu teria vergonha se eu fosse diretor, se eu fosse roteirista, se eu fosse alguém ali dos bastidores, porque como eu já havia falado, em pleno século 21, você trazer temas tão sensíveis, colocar pessoas que são ali humilhadas constantemente na sociedade, não só aqui no Brasil, mas em todo o mundo, a luta dessas pessoas que são as mulheres trans, os gays também que são afeminados, que sofrem tanto no meio da comunidade como na sociedade, que sempre são vistos como alívio cômico, que sempre são vistos como um personagem caricato, as mulheres trans que sempre são vistas também como vilãs na sociedade, que são aquelas que não são dignas de sobreviverem na sociedade, e eles colocarem esses temas nessa produção, e foi de uma coisa insensível, mal elaborada, dolorosa, eu nunca acho que eu nunca falei tão sério em todo o tempo do Igal que eu tive aqui, eu acho que é uma coisa muito séria você tocar nesses pontos, eu não recomendo que você assista essa produção, porque ela não traz representatividade nem para as pessoas que assistem BLs, porque ela não incentiva os BLs de fato, as pessoas que realmente gostam de BLs, e as pessoas também que apoiam o movimento, e as pessoas da comunidade, então, essa produção é um total desserviço, acho que ela não precisava nem existir, e ela fica em primeiro lugar, por ser uma das produções mais mal elaboradas e mal cuidadas da história dos BLs da Tailândia e que sa do mundo. E chegamos ao fim da nossa listinha das piores produções do primeiro semestre de 2024. Vai ter aí um outro vídeo sobre as melhores produções até então, do primeiro semestre de 2024, que vai sair logo, logo. Então, se você gostou desse vídeo e quer fugir dessas produções, então, deixa aqui o seu like, recomenda esse vídeo para também outras pessoas não caírem nessa cilada como eu acabei caindo nessas produções e se você é novo por aqui inscreva-se ativa o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos e conheça também as nossas redes sociais todas com nome e o nosso site www. 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 Eu vou ficando por aqui até a próxima tchau